E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Opatido, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online Estamos aqui com Marquezero, Ludinho e Drizzy, velho, Drizzy na batida do funkão muito louco Ai caralho, tá tão rápido, peguei o carro errado, vai fuder, vai dar mesmo, ai Feldzer, 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 Feldzer Meu Deus, o Diário provavelmente foi contra o carro, porque ele tá quietinho, ele vai com o carro mais legal Eu tô colgando a comida aqui, ô filho da puta Eu acho que deu alguma coisa errada, porque... Ou porque todo mundo tá xingando a mãe Porque a mãe é sempre o primeiro alvo de tudo, né mulher Ah, sabia que tinha pego o carro errado, filho da puta Me fudir Como você é burro Caralho, véi, que raiva, malandro Vai perder Ah, não, já comecei rodando Patife, vai perder Ah, alguém pegou o Lugero Que malandríssimo, né Eu sabia que o Lugero era com o carro diferente Olha os caras Olha os caras, tio Uma ideia errada Vou voar por cima do Lugero Vou voar por cima do Lugero, gente Ah, eu não tenho nem chance, cara Que esse carrinho cocô que eu peguei aqui Não, não diz isso, Patife Não diz, não diz Não diz, não fala isso do carrinho Não diz isso, tão simpático É o Sultan, é o Sultan Não faz isso É, o Sultan é um carro legal Gente, isso aqui seria da hora pra primeira pessoa, hein, mano Isso aqui ia ficar tipo um joguinho de corrida É tipo um joguinho de corrida Ia ficar tipo um joguinho de corrida Caralho, que merda, mano Vou chegar em último mesmo e vou ocupar tipo que tá errada Toda corrida que eu faço Caralho, caralho Por que que eu não peguei aquele checkpoint, mano? Ah, não Troxa, trocou goxa Nossa, nossa Nossa, eu fui muito roubada Gente, que corrida maluca Que... O que aconteceu? A corrida maluca Eu vou ter que voltar no vídeo e ver qual que foi a cagada que eu fiz Porque eu oficialmente não aprendi Ah, é corridinha GTA Que bom saber, né, gente? Ah, é corrida GTA É a corrida GTA Que que é GTA? Pode jogar bomba Eu adorei essa informação aí Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Eita, que pariu O partivo espalhou pelo mapa inteiro, mano É, tipo aqueles carinha chato Que entra na corrida e fica matando todo mundo Não, tipo, eu já me fudi Eu peguei o carro errado Eu errei um checkpoint Tipo, eu só me fudi Então eu falei Ah, pelo menos eu vou me divertir um pouquinho, né? Só agora fudeu Porque tem mais 15 bombas pra eu pisar E eu tô em último Então a tendência é que eu seja o primeiro a pisar nas últimas bombas Olha só, eu consegui passar o Marques ainda Eu só espero que as minhas bombas não me peguem Opa, obrigado aí, Marques Sempre colaborando Ah, você apareceu na minha frente Obrigado aí, Marques Sempre colaborando, Marques Obrigado, hein Obrigado, hein Obrigadão, hein, amigão Porra A gente fica muito feliz De saber que podemos contar com você, Marques Leves É sempre uma honra Poder contar com você Caralho Aí, tá vendo? Tá vendo? Os caras são fodas Ah, tá bom, então Ah, valeu Olha, eu mandei um double care Muito bom, viu Provocou uma fera adormecida, moleque Muito bom Muito legal você aí Com essas bombas Queimando o cara que tá em penúltimo na pista É que a câmera muda quando eu pulo, velho Isso faz um fulho pra caralho Ah, agora de polícia na porra do mapa Aqui, fodendo tudo Tomado no meio do cu Gente Os amados estão nervosos Ah, que isso Ah, não Sai daqui, Drizzy Sai daqui, Drizzy Ah, foi os dois Não foi não, moleque Que trouxa Ué, na minha câmera aqui você explodiu Você é trouxa Eita, porra Passei dentro do Drizzy, moleque É que você tava Tinha capaz de spawnar Eu tava com spawn protection Spawn protection Agora foi Não foi? Não foi Não foi Gente Eu não sei mirar uma bomba, moleque Pelo amor de santo cristo Vai atacar o Drizzy lá, caralho Deixa eu deixar uma no grau aqui Olha só Ah, não é possível Eu não acerto uma bomba Os carregam pra caralho, né, mano Coitado das bombas Feio de filho pra criar aí Nossa, velho Essas bombas são fodas, velho Aleluia Puta Puta de pariu, velho Não, explode o Lugero Eu não, mano Eu explodiu o primeiro que eu vi Eu não escolho alvos, cara Eu não persigo ninguém Ah, na final da última volta Você me explode, mano Você tá de brincadeira com a minha face, né Eu tô muito Morre, Mark, morre Ah, Mark Zero Vai tomar no seu cu, Mark Zero Você pulou em mim, velho Porque você tá com pouco eu, sua merda Isso Vai embora, Mark Tenta, meu Deus Eu explodi a bomba 15 segundos depois que eu joguei Ah, Lugero safado Desviou da minha explosão Ele desviou da minha explosão, cara Eu não tenho ideia como esse modo funciona Caralho, eu não acerto o Lugero, mano Não acerto Você precisa ter C4, Marks Tem que liberar ela Aperta triângulo, Marks Ah, sim, com certeza Aperta triângulo, você vai ver como é que funciona O Mark tinha que ir na cedibragem e ir lá e... Ah, sendo o primeiro dia quando eu comprei a GTA Ah, mano, eu travei aqui, cara Socorro, cara Meu Deus Que isso Ô, muito obrigado Obrigado, Drizzy O Drizzy veio, suicidou pra limpar o caos Aí, ó O pobre aqui, ó Sem arma aí De alto calibre do exército aí Sendo prejudicado pelo comparsa Marques Canhou aí, mano Pelo comparsa Marques Comparsa Marques Aí, ó que otário Ó, agora eu vou finalizar de ré, ó Ó, ó Ô, Marques Volta aqui, Marques Não, volta aqui Não Vai lá, Marques Não Vai lá, Marques Tem aquela sambadinha enquanto o helicóptero da polícia atira em mim Helicóptero Eu tava mirando uma bomba no Drizzy Mas eu não consegui o setério terminado Mas agora você vai ficar em último Ah, cara Eu já tava condenado desde o início dessa pista já Não tava com muita esperança, não Vai, Marques Vai, Marques Tô indo Errei a bomba Ah, mano Caralho, mas essa corrida é boa Eu gostei, velho Aqui deu meio errado Porque eu peguei o carro errado E se fez Dois Um Que isso Não deu Representei o meu título aqui, rapaz Eu sou o rei dessa porra NC 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 Boa, pessoal Link numa batalha na descrição Se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito Lembrando, o primeiro NC do ano merece aí Muito mais likes Do que os normais Porque é o primeiro do ano, né Ah, eu recado pra vocês aí, ó É pra não voltar Olha o carro, detalhe Olha o carro que ele foi, né, moleque Se liga como é cuzão Mas tudo bem É, mano O maior trapaceiro Olha só O cara quer que eu coloque Edição de mimimi pra mim Não é brincadeira Bom, enfim, pessoal Muito obrigado Por ter ajudado a estar aqui Aliás, o canal do Luggero Do Drizzy e do Marques Estão aí na descrição Acesse São os canais mais legais desse Brasil Os mais legais Teve muito Meça as suas inscrições, parça Meça as suas inscrições São muito foda Não meça não Se inscreve em tudo Um beijo na bunda de vocês Do Patife E até a próxima E valeu